Música Olha, bom dia! Bom dia, Gabi! Será que vocês não têm aquele tipo, é uma pomadinha pra assadura pra me emprestar? O quê? Você tá querendo insinuar que tua vida sexual tá melhor que a minha? Nossa, nem era isso. Mas é porque assim, eu tenho uma coxa grossa, né? E com esse calor, conforme eu vou andando assim, às vezes machuca. Michael sabe como é, né, Michael? É, nem que eu tava aqui reparando. Não! Oi? Não, não, não. Não, não, não. Não, eu tava... Não, eu tava falando assim, eu tava aqui reparando pra pensar. Ela nem sabia que a Gabi tinha coxa. Será que tem coxa grossa? Eu não sei. Tchau! Meu amor, esse clima de praia, cheiro de ostra, de camarão. Mal você sai do quarto, eu já sinto saudade. Mas você sabe que essa sua saudade que tá te matando, também tá me matando, né, meu chubirubo? O que você chama? Você chamou ele de quê? É, chubirubo. Não é um apelido muito fofinho pra um casal? Michael, você vai deixar ele roubar o meu apelido? Mas seu apelido não é chubirubo. Gente, pelo amor de Deus, relaxa. Hoje em dia todo mundo chama, ó, todo mundo de chubiruba, chubirubinha, chubirubão, chubabirola, chubirirola. Gente, vamos pra praia logo, hein? Gente nervosa, querendo que a gente saia logo.